Grecia é alegre que bate. É o Brasil a caminho de mais um show de bola. É o que 40 mil amazonenses imaginam. Mas este é o jogo do quase. Quase Alexandre Lopes marca de cabeça. Quase que Juninho consegue, mas com o goleiro Rune da Croácia, é ruim, hein? Nós temos Roberto Carlos. Quando ele bate na bola, mesmo de longe, ela chega perto, bem perto do gol. E a Croácia bate. Bate muito. Faz 18 faltas só no primeiro tempo. Eu gostaria de ver arte, futebol arte. E o adversário não procurou jogar futebol. Procurou impedir, não deixar jogar futebol. Então esse é o tipo de futebol que tem que acabar. É, mas por pouco eles não acabam com a seleção. Contra-ataque croata. Aí mora o perigo. Dida não mostra firmeza e Rapaiti acaba com alegria. 1 a 0 Croácia. É o Brasil perdendo. Perdendo gols incríveis. Um atrás do outro. Até o implacável Luizão. O artilheiro do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil passa em branco. Uma coisa que eu não erro é bola de cabeça e... De repente a bola... Eu vou cabeçar para o chão, a bola bate na minha cara, rola no meu peito, passa pelo goleiro e... Eu pego um cara ainda que tem na cima da linha e tira. Então acho que é o dia. O dia que a bola não entra, não adianta. Mas no finalzinho do primeiro tempo, sábio, rápido, esperto e empata o jogo. No segundo tempo, Rivaldo cresce. Acerta a trave. Cria as melhores chances do Brasil. Alexandre Lopes também carimba a trave e nada. Um a um. Não era esse o placar previsto. Mas vale como lição olímpica. Serve para as conclusões de Zagalo. Vitória. Fica para outro. Uma boa tarde.